Candeias do Jamari fica a 20 quilômetros de Porto Velho. Apesar do núcleo urbano estar próximo à sede da comarca, a população ainda precisa que o judiciário vá até a comunidade para resolver pequenos conflitos, principalmente quem mora na zona rural. Aí quando a gente soube o que tinha aqui, seria muito mais fácil, já está no nosso município mesmo, então seria mais fácil, mais cômodo, através de até transporte, né? Para a gente é mais rápido, porque lá onde a gente mora é só uma vez por dia, que tem um ônibus lá, então se desencontrar o horário, aí para dormir aqui na cidade teria que pagar o hotel e a despesa ficaria em Miami, mas bem mais alta. Atendido pela equipe dos Juizados Especiais de Porto Velho durante a triagem, na semana passada, seu Aleitir tem audiência no próximo dia 30, na Câmara de Vereadores de Candeias. Essa é a data em que o judiciário volta à cidade vizinha para realizar as audiências agendadas durante a triagem. Ao todo, são 283 audiências. Dessas, 225 relativas à cobrança, 50 de direito de família e 8 de direito registral, que tem a ver com o registro de nascimento das pessoas naturais. Essa é a segunda etapa da operação na comarca, que em 2011 já levou os serviços do judiciário ao município de Itapuando Oeste e ao Distrito de Triunfo. A Câmara de Vereadores de Candeias